Amantes do malte, bem-vindos ao Whisky Brasil nº 9. Eu sou o Luiz Felipe e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Johnny Walker Collection. Tá aqui, é uma caixinha muito bonitinha, que vem 4 whisky da Johnny Walker em 200ml cada um. Vamos abrir a caixa. Melhor forma, colocar lateralmente e assim puxar. Tá aqui a frente. No caso, vamos abrir. Tadam! Aqui ao lado fala um pouco dos whisks. Tem esses detalhes aqui dos whisks. E ele vem aqui com uma garrafinha de 200ml do Black Label. Gold Label. O Platinum. E o Blue Label. Todos são 200ml. Caixinha. Bonitinha a caixinha. Tá aqui os whisks que vem. O preço da caixinha sai por 140 dólares aqui nos Estados Unidos. Então, não vale a pena gastar 140 dólares para comprar esses 4 whisks. Então, vocês vão estar se perguntando assim. Então, por que comprou? Eu nunca bebi esse Gold Label. Também nunca bebi o Platinum. Já bebi o Blue Label. Já bebi o Black Label. Mas, para quem nunca bebeu o Blue Label, nem o Platinum, nem o Gold Label. É interessante você simplesmente comprar o Collection e você poder beber todos. Tendo aqui que a maioria das pessoas já beberam o Black Label. Mas, tendo por partir do Black Label. Você bebe um pouco do Black Label. Depois, você bebe o Gold Label. Para você poder notar a diferença. E faz sempre a mesma coisa. Um pouco do Black Label. Depois, o Platinum. Para você, em si, poder notar a diferença. Para você notar a diferença do whisky. É recomendado que você beba o whisky puro. Se você vai beber com gelo. Você vai beber ele, então, com água de coco. Ou com refrigerante. Você não precisa estar comprando o whisky caro. Basta comprar o Red Label. Bem, esse aqui é um Red Label. Que vinha antes na John Walker Collection. Por isso que eu trouxe aqui. Também é 200ml. Ele vinha na caixa antigamente. Hoje em dia não vem mais. Então, Red Label, você saiu. Lembrando. O Red Label foi feito para ser misturado com outras bebidas. Ou para ser bebido com muito gelo. Ele não foi feito para beber puro. Nem para beber com pouco gelo. Antigamente também, nós tínhamos o Gold Label de 18 anos. Hoje, o Gold Label vem sem idade. O pessoal começa a falar. Ah, é 15 anos. Mas, oficialmente, não tem idade esse Gold Label. A empresa vende sem informar. A empresa sabe. Ela simplesmente não informa a idade. Eu também, depois, vou estar fazendo vídeos falando sobre esse aqui de 18 anos. Comparando com o Gold e comparando com o Platinum. Assim, não preciso estar comprando garrafas de 750ml de cada um. Sabe? Garrafas como essas aqui. Já que eu não sou fã da John Walker. Vocês vão estar olhando isso aqui e vão estar se perguntando. Pera aí. E o Green Label? Bom, o Green Label a empresa só está vendendo para Taiwan. Que, na prática, parou de fabricar o Green Label. Mas, eu ainda tenho o Green Label aqui. Garrafa fome de 1 litro. Esse eu realmente gosto. E eu vou também fazer um review sobre ele. E ele é oficialmente aqui. 15 anos. Sendo que esse aqui é 100% malte. Ele é um blend malte. Aqui, já no caso, já é um blend scotch. Já é mistura de 40% malte com whiskeys de outros grãos. Pode até ser que tenha mais de 40% de malte. Para que tenha maior qualidade. Então, apesar do whisky aqui, no caso, ser 18 anos. Mas, se eles colocarem aqui mais malte. Vai ter uma maior qualidade de outros whiskeys de 18 anos. A empresa nunca vai divulgar. Nenhuma empresa divulga com a porcentagem de malte. E com a porcentagem dos outros grãos. Nenhuma empresa. Esse é segredo. Bom, eu acho isso aqui interessante. Eu realmente gosto disso. Dessa caixinha. Para quem não gosta da John Walker. É interessante para poder provar que nunca bebeu. E para quem gosta da John Walker. É interessante para guardar. Muita gente faz isso aqui de recordação. Eles simplesmente guardam na prateleira. E nunca bebem. É por isso que eu consegui. Esse Red Label. De uma pessoa que tinha guardado na coleção dele. E depois não quis mais a coleção. Me deu. E esse aqui. Um Gold Label. Que eu consegui comprar. Na loja mesmo. O dono da loja chegou a pegar essa coleção da John Walker. E vendia essa parada. E ele tinha. Nessa aqui. Aí na loja. Cada figura que você encontra aqui em Nova York. Bom. Vocês podem estar vendo essa garrafa. E achando que ela é maior que as outras. Em quantidade. Tem mais líquido que as outras. Não. Ela é só maior em tamanho. Todas são 200ml. É que a base dela. É maior. Só que não é que tem mais. A base. É maior. Então. Dessa sensação. Que tem mais whisky aqui. É uma cópia. Da garrafinha do Blue Label. Sem aquele negocinho pendurado. Tá aqui. Bom. Então uma garrafa que custa. Uma caixinha. Que custa aqui nos Estados Unidos. Em torno de 140 dólares. Vale a pena ou não vale a pena. Eu digo que vale a pena. Para quem nunca bebeu Gold Label. Nem o Platinum. Nem o Blue Label. E assim poder experimentar. Todos eles. Isso vale a pena. E vale a pena. Caso você queira presentear alguém. Sabendo que essa pessoa não vai beber whisky. Vai simplesmente guardar. Mas você vai poder dizer. Que foi você que presenteou. Com uma coleção. Da Johnny Walker. Então nesse sentido. Vale a pena. Se você está comprando. Para você beber. E você já tem essas garrafas. No caso de um litro em casa. Então não vale a pena. Seria mais interessante. Você comprar uma garrafa. De single malt. Por 140 dólares. Dá para comprar até um. Highland Park. De 18 anos. Que já ganhou duas vezes. Com o melhor do mundo. Então gente. Essa é minha dica. Depende de vocês. Saberem que se vale ou não a pena. E nos próximos vídeos. Vou estar falando de whisky por whisky. Acho que eu vou começar aqui. Pelo Red Label. Vamos analisar um por um. Até o Blue Label. Até a próxima.